o pessoal do youtube paulo gênero interior vamos lá fazer um plantio de umas sementinhas que eu recebi de uma colega da gente lá de mogi das cruzes a emilha de desiocas a gravação aí eu vou tentar colocar aqui no meu pouco escolher um lugarzinho aqui para plantar não são sementes é com veneno né não é semente comercial é uma semente crioula colocando a cada 20 centímetros aqui no rugô culto está nascendo muita batata doce porque eu eu implantei esse rugô culto justamente em cima de uma área que estava plantada batata doce e eu antes de montar eu arranquei toda batata doce e a matéria orgânica que eu tirei as ramas eu enfiei por baixo joguei por baixo se vocês acompanharem a construção do rugô culto vocês vão perceber o rugô oculto já está produzindo já tem abóbora produzindo tem um mês só que eu fiz esse rugô oculto como eu nunca plantei isso aqui então eu não sei como que é o desenvolvimento só assistir no youtube beleza? plantei um pouquinho eu vou plantar se vocês perceberem aqui olha quanta rama de batata doce aqui tudo nascendo não vou tirar vou deixar elas aí porque no futuro se eu desmontar isso aqui vai ter batata aí por baixo legal? deixei lá do outro lado plantar umas também vamos ver o que acontece quando isso aqui nascer eu vou tutorar eles para poderem eles serem guiados aqui embaixo eu tenho melancia plantada não sei se vai vai vingar mas é uma tentativa está bem cheiroso aqui o rugô culto porque tem bastante ervas vou plantar aqui também olha isso aqui em cima dessa olha pessoal paulo gerdo interior tudo bem? olha essa semente aqui são de alho burro ou burro né não sei te dizer vou colocar na descrição do vídeo aqui em baixo e vou procurar a foto dele na internet isso aqui foi mandado por uma amiga da gente lá de Mogi das Cruz de Emilia de Desiocas a gente tem amizade no facebook nos grupos né no facebook de agricultura e ela gosta muito da cidade de jardinagem e nós trocamos semente eu mandei milho preto e arroz preto para ela e ela me mandou semente de ervilha algumas coisas ela me mandou mudinha só que a mudinha demorou muito para chegar no correio e acabou morrendo né eram mudas de peixinho e também de uma planta que é usada muito na culinária mineira e acabou morrendo no transporte então vou plantar esse alho aqui e depois eu vou ver como é que ele se comporta eu também não conheço vou plantando aqui no cantinho entre os tomatinhos tá meus canteiros aqui tudo adubado não tem nada plantado ainda só tem esses tomates e aqui vai ficar meio a sombra vou plantar beleza curte aí dá o seu joinha se inscreve no meu canal um dia no interior também tchau